É mais infraestrutura Monte Carmelo agora vive uma nova realidade Quadra Nilo Costa Silva totalmente recuperada, reformada do jeito que essa localidade merece Reforma de calçamentos, ampliação de calçamentos e toda uma assistência a essa localidade que vivia antigamente uma situação até mesmo de abandono Praça Joana Barreto da Silva, a Praça do Monte Carmelo Quem não conheceu como estava essa praça e hoje está totalmente recuperada Lâmpada de LED, toda a sua estrutura mudada pra bloquete Você vê aí o parquinho, a academia ao ar livre totalmente recuperada E esse é o tratamento que nós estamos dando às localidades de Té e Soca, à sede, aos distritos E é claro sempre cuidando das pessoas Essa nossa administração tem visado sempre o bem-estar da nossa população E nós já convidamos vocês pra mais uma grande reinauguração É amanhã, dia 4 de março, a partir das 18 horas Porque, graças a Deus, Té e Soca vive um novo tempo pra todos E o trabalho não para Vem, proteja o Soca, vem Té e Soca vive um novo tempo pra todos E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.